A CIDADE NO BRASIL Eles são uma facção criminosa. Tem nenhum santo aqui. Eu só quero fazer o meu trabalho. Botar bandido no seu devido lugar. Eu sei muito bem como eles pensam. Eu jogo o jogo deles pra fazer justiça. O que foi? Não tá gostando? Então cai fora! A CIDADE NO BRASIL Isso aqui é imandade, porra! O certo é o certo, não é não? Tem um rato aqui. E eu quero o caralho de um nome. Ninguém vai descansar aqui até me trazer a porra de um nome. Bora, vaza. Vaza, porra! Qual foi? Tá olhando o quê? Tá pensando que isso aqui é zoológico, é? Ou tu veio me falar alguma coisa sobre essa porra desse ramelão cagoeta do caralho aqui? Cagoeta tem ver não, pai. Aqui não se cria, tá ligado? Regra é regra. Irmão que dá as letras pros verme é rato. E rato tem que morrer. Então qual foi? Fala aí, doçura. Qual que foi? Tá sabendo de alguma coisa? Não? Então vaza! Você não sabe por que eu tô fazendo isso. Eu não entendo a luta do meu irmão por direitos humanos, contra a opressão. Isso tem que existir. Mas a Irmandade é uma facção criminosa. A polícia tem que fazer alguma coisa. E é melhor que seja assim. Sem violência. E aí, Cristina? Cheguei aí, vamos trocar ideia. Aí, rapaziada, essa é minha irmã. Vem aí me visitar. Você ainda vai me entender. Eu não tive escolha. Aí, rapaziada, tem visita na cadeia. Você aí, mano. Você acredita em justiça? A gente é tratado que nem bicho aqui dentro. Tem preso doente, com pena vencida, e eles fazem o quê? Eles colocam mais gente aqui dentro. Eles chamam a gente de facção criminosa. Mas facção criminosa é essa porra desse sistema. Mas nós estamos ligados que não vamos mudar esse bagulho aí. Porque eles sabem muito bem. Quando a gente se junta, mano, não tem como. A gente vira porra de um exército. Isso aqui é a Irmandade, porra! Irmandade! 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 Correr pelo certo é um caminho sem volta. Irmandade! 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 Agora sou a Irmandade. Cala a boca, Filipe. Aqui não tem espaço pra comédia não, cê tá ligado? Beleza, beleza. Eu sou até maluco, irmão. Mais tempo nós passamos nessa ratoeira, mais louco nós fica. Só que eu tô no proceder. Eu tô na consciência que agora eu sou um soldado. Quem não dança conforme a música aqui, acaba tendo que dançar de outra forma. Vem cá. Cê quer um golinho dessa Maria louca? Entra aí. Bom, meus amigos, você acabou de assistir a um grande trailer de lançamento ou de filme já disponível na Netflix. E a gente tem uma grande novidade pra você. É o seguinte. Você pode, se você ainda não é cliente da Netflix, a gente tá deixando no link da descrição desse vídeo. Aonde você vai tá podendo aí ganhar um mês grátis pra você tá fazer a sua assinatura. E já assim de cara você ganha um mês grátis aí. E esses sucessos que a gente tá deixando aí pra você. Se você quiser também comprar o cartão. Você já é cliente, quer comprar o cartão pra você. De 40 reais ou 70 reais. Também a gente vai tá deixando. A gente não tinha essa opção. Agora tá deixando aí pra você também. O link pra você comprar esses cartões. E tá tendo a sua Netflix aí a todo vapor. Um grande abraço. E continue com a gente. Se você não for inscrito, por favor se inscreva. Dê o seu like, acione o sininho. E você vai tá curtindo todos os lançamentos aí da Netflix.